Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe Eu vou mostrar para vocês aqui Ali está as crianças brincando Sem celular Vou mostrar para vocês aqui um detalhe Vou mostrar para vocês aqui A mãe Isabela Josia Noel As galinhas ali Deixa eu trocar a mangueira aqui Colocando Molhando o pé de limão Preciso podar ali Podar para o pé de limão poder crescer Vou mostrar para vocês aqui Galinha chocando Chocando no chão Está com nove ovos Ela é mãe de todas aquelas lá Deixa eu virar aqui por causa do sol Dois galos Dois galos Duas frangas E a galinha está lá dentro Olha só Isso aí Olha o pé de manga Pé de limão Nós estamos molhando o pé de limão Começamos a jogar água no pé dele Para ele voltar a produzir Por causa do pé de manga O pé de manga Ele faz muita sombra Ele ainda não está produzindo Fala alguma coisa aí Olha o pé de limão Está ali debaixo do pé de manga O pé de manga está crescendo Está entortando o pé de limão E não está produzindo Será que é isso? Fala aí Você que entende mais que eu Ah eu acho que o pé de limão Tem que adubar ele E dar uma podada Nesse pé de manga Pode o pé de manga No lado dele É eu vou podar lá Olha eu deixei a mangueira Cair no água lá Vou deixar pingando agora Para amolecer um pouco a terra Já está na época De produzir Esse limão aqui Ele é o tradicional É bom conservar o pé Conservar né É bom né Conservar o pé Porque o pé de manga Não tem tanta importância Mas é o limão né Mas é o limão E já era para estar Começando a dar Fruta A fruta né A manga também né É gostosa essa manga Então está bom então Beleza então A mãe está pedindo Um frango assado ali Aí sim Agora falou na minha língua Vê que será que é Vai lá comprar um frango assado Para vocês Estudam no salário Olha aqui ó Olha lá a Vera Fazendo salada Quem está Está filmando Estou vendo 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 O Luiz Lá da Pai de Charlie Eu vou lá Pegar um frango Depois eu volto aqui Estou vendo Segura Estou vendo Estou vendo Estou vendo